Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Coutinho, boa tarde. Seja bem-vindo então à zona de entrevistas rápidas da TV Mela. Como é que se sente ao ser distinguido pelos profissionais e também pelos nossos internautas, como o homem do jogo? Primeiramente, tenho que agradecer a Deus. Nunca foi fácil sair melhor em campo. Graças ao Gelson e ao Mr. Paulo Dias, que têm me dado muito treino durante os dias. E só tenho mesmo que agradecer a Deus. Estão na segunda posição. Já não chegam à conquista do campeonato desta Liga de Futebol de Luanda. Mas certamente que vão lutar até o fim, para pelo menos manter a segunda posição. Sim, vão lutar até o fim para manter o segundo lugar classificado. Obrigado. Então, jovem Coutinho, camisola 28, que vai receber agora a devida medalha por parte do nosso comentador João Neto, ou simplesmente Joãozinho Maradona, que vai dar também os seus parabéns e alguns conselhos ao jovem jogador, jovem Coutinho, que era a unidade tampão, era o trinco em jogo da formação do Gelson. TV Belas. Juntos criamos a nossa história. TV Belas. Juntos. Juntos. Juntos.